Fala, João Cleber! Fala, Toninho! Belê! Belê? É, tô malhando, né? Chega de malhar, né? Agora é hora de proteína! Aperta o play! Vamos rir, vamos rir no João Cleber Show desse domingo! Tranquilo? Pode ficar de boa! Sou da paz! Tô ficando o veneno! Tô ficando o veneno! Tô ficando o veneno! Eu quero que eu vou te contar já! Não sei se vai passar alguém aqui agora! Se alguém ouve, fica até meio esquisito, né? Mano, eu tô com vontade de pôr uma salsicha na boca! Ixi, parça, como é que é salsicha, tá louco? Hã? Salsicha, como assim? Pôr salsicha na boca, João? Calma, querido! Quero só pôr uma salsicha na boca! Ixi, parça! Hã? Tô precisando de 50 centavos pra alguém comer um dog ali, ó! Cê é louco? Vem com as ideias claras, João! Mas eu não falei isso! Não é salsicha ou não põe? Eu vou pôr uma salsicha onde? Tô cortando, João! Ixi! Tô louco! Ih, mano, maluco! Tá tranquilo, ó? Tá de boa? Tranquilo? Boa, meu! Tá louco, hein, meu! Mó veleno, véi! Por quê? Por quê? Hã? O que acontece? Ah, mano, só um coisa que cê tá no veleno, mano! Louco pra pôr uma salsicha na boca, tá ligado? Tá louco? É isso aí? Tá de brincadeira? Calma! Salsicha na boca, cê tá me estranhando, meu camarada? Calma, mas deixa eu te explicar o que que é, mano! Não, mas como assim? Salsicha na boca, meu truta! Salsicha? Eu tô falando aquela salsicha na boca, mas cê pode me arrumar pelo menos um real. Ali, o dog ali, ó! Pra mim... Não fala direito, ó! Pão na boca, nem salsicha na boca! É porque cê pede um lanche, meu camarada! E o pão não vai salsicha? Não, mas cê fala salsicha na boca e chega aqui e me fala assim... Eu quero uma salsicha na boca! Sim, tio! Já vi que cê é duro! Ah!